O CANTEVILO SANTOS COSTAS O CANTEVILO SANTOS COSTAS O CANTEVILO SANTOS COSTAS O CANTEVILO SANTOS COSTAS Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao CANTEVILO SANTOS COSTAS. O meu nome é Vitor Costa e hoje, pessoal, é chegado o grande dia. Efetivamente, hoje é o dia em que eu vou verificar se os ovos dos primeiros casais que foram postos, se se encontram ou não galados. É uma grande expectativa de todos vocês, enquanto criadores, devem perceber perfeitamente a ansiedade e emoção que eu estou a passar no momento. Espero que, com todos vós também, estejam a iniciar as épocas de criação, que já tenham ovos galados, que já tenham filhotes, que se estejam a preparar para dar início à época de criação. E desejo a todos uma excelente época de criação. Não deixem de acompanhar o canal. Eu vou voltar novamente com várias temáticas. Vou estar sempre aqui do vosso lado a transmitir aqui tudo o que se vai passando aqui no meu canaril, discutindo aqui assuntos importantes e relevantes para todos nós, enquanto criadores. Eu ontem estive a fazer uma caixinha para efetuar a ovoscopia dos ovos da melhor forma possível para vocês poderem ver melhor se os ovos estão galados ou não. Eu normalmente uso uma lâmpada de teto, que está à altura, mais ou menos, do meu nível de altura, cerca de 1,90m, mais ou menos, e consigo colocar os ovos à frente e eu próprio consigo logo me aperceber se os ovos estão galados ou não. Mas para fazer este vídeo, eu estive a fazer uma caixinha para proceder ao ovoscopia, de forma a que vocês também consigam se aperceber se os ovos se encontram ou não galados, ok? Quero ainda agradecer a todos aqueles que acompanham o meu canal, que dão sempre feedback. Muito obrigado. Se não forem vocês, não vale a pena manter este canal, fazer estes vídeos, falar sobre estas temáticas. Muito obrigado a todos vós, ok? Vamos então começar aqui pelo ninho do casal número 1. Estes ovos têm 5 dias de choco. Vamos então verificar se os ovos estão galados ou não. Ora, este ovo está galado, como podem ver. Portanto, um ovo galado. Vamos verificar aqui mais um ovo. Este ovo não se encontra galado. Portanto, um ovo galado e um ovo não galado. Vamos ver aqui mais um ovo. Este ovo também não se encontra galado. E, por fim, vamos ver o quarto ovo. E aqui temos mais um ovo galado. Portanto, primeiro ninho. Dois ovos galados, dois ovos não galados. Vamos ver mais um ninho do casal número 2. Vamos ver se os ovinhos se encontram galados ou não. Ora, então, como podem ver, este ovo também se encontra galado. Já tem ali umas baiazinhas. Portanto, um ovo galado. Aqui, vamos ver mais um ovo galado. Portanto, dois ovos galados. Uma bela postura de cinco ovos. Aqui temos mais um ovo galado. Ou seja, três ovos galados até agora. Mais um ovo. Este ovo não parece estar galado. Portanto, três ovos galados até agora em quatro. E, por fim... Vamos ver aqui ao quinto ovo. Aqui também não está galado. Portanto, mais três ovos galados neste segundo ninho. Vamos passar aqui para mais um casalinho com quatro ovos. E vamos ver se os ovos estão galados ou não. Ora, como podem ver, uma excelente cor. Um ovo galado significa que o ovo está galado. Vamos aqui a mais um ovinho. Aqui também temos uma boa cor. Rosa. Sinal que o ovo está galado. Dois ovos galados. Aqui mais um ovinho, também com uma excelente cor. Três ovos galados. E, por fim... O quarto ovo. Também nos indica que está galado. Conseguem-se ver ali as veiazinhas e tudo. Espetáculo. Quatro ovos. Quatro ovos galados. Estamos aqui para outro casal. Mais uma postura de quatro ovinhos. Vamos verificar se os ovos estão ou não galados. Ora, então. Este primeiro ovo, como podem verificar, encontra-se galado. Temos ali as veiazinhas e temos também ali um coraçãozinho já, formar-se ali no emurião. Muito bom. Vamos ver aqui outro. Este ovo não se encontra galado. Este ovo está vazio. Ora, dois. E aqui, ao terceiro ovo. Mais um ovo galado. Como podem ver. Já do coraçãozinho as veias. Portanto, dois ovos galados. E, por fim, o quarto ovo. Onde também podemos ver que se encontra galado. Temos ali o início da formação das veias e também ali um coraçãozinho. Muito bom. Quatro ovos, três ovos galados. E pronto, pessoal. Uma média muito interessante. Ou seja, na grande maioria dos ninhos os ovos estão maioritariamente galados. Estou muito contente. Muito importante ressalvar que neste canaril, no canaril-sa-descosta, não entram tratamentos preventivos. Não entram a administração de antibióticos para prevenir o que quer que seja. Portanto, isto é feito da forma mais natural possível que possa existir na criação de aves. Como vocês sabem, eu mando analisar as fezes das minhas aves antes do início das criações, para despistar qualquer tipo de patologia que as mesmas tenham, para tratar, na eventualidade de existir algum tipo de patologia, mediante aquilo que for receitado pelo médico veterinário. Temos de acabar com esta história de tratamentos preventivos e temos de quebrar este mito de que as aves só criam se forem administrados estes tipos de tratamentos. Então, vocês podem verificar e vão-se aperceber depois, que eu depois irei mostrar o nascimento das crias. Aqui os ovos são galados, aqui as crias eclodem, aqui as crias crescem e desenvolvem-se até ficarem independentes da forma mais natural possível, sem administração de qualquer tipo de produto químico para ajudar. Boas crianças a todos. Um forte abraço. Boas crianças a todos. Um forte abraço.